Quem aí gosta de dançar aquele chote bem compassado? Dois pra lá e dois pra cá Tá chegando o dançador de chote Deixa o teu like e te inscreve Vamos que vamos desligar! Pra dançar chote a rodeada no rio O rio grande está em primeiro lugar Pra dançar chote a rodeada no rio O rio grande está em primeiro lugar O bairro passe e o chote de derrotado Seu chote de galerinha gostava de dançar O bairro passe e o chote de derrotado Seu chote de galerinha gostava de dançar O bairro passe e o chote de galerinha gostava de dançar O bairro passe e o chote de galerinha gostava de dançar O bairro passe e o chote de galerinha gostava de dadrinha O bairro passe e o chote de galerinha gostava de dançar O bairro passe e o chote de galerinha mostram Amém. 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 Amém.